Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do morcego, que é a pior coisa de todas. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque só as inscritas mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. Depois confere também o meu segundo canal, eu faço outro tipo de vídeo lá sem ser React, eu tenho certeza que você vai gostar, é só clicar no primeiro link da descrição. E é claro, segue o meu canal de lives lá na StreamCraft, que tá rolando live lá todos os dias praticamente, jogando e tá sendo muito da hora. E se você não segue, você tá perdendo, segue lá, tá tudo aí embaixo. E vamos começar em 3, 2 e 1. E aí pessoal, como vocês estão? Em menos de um mês o canal já está com 300 inscritos. Boa. Valeu mesmo. E já dá um likezinho, porque dá muito trabalho fazer no celular. Olha só. E então bora pro vídeo. Quero dizer vídeo. Nossa, que lixo, você fica usando essa vó dos tempos das pedras, vai se catar seu filha da bita da carvalho, vai ser o de seu guiazão, lixo cachorro, cara, ela não sabe editar, arrombado e retardado até ele... Oi? Tomou na jabiraca radical. Vocês querem mesmo saber o porquê minha voz é do Google Tradutor? Bem, porque eu não tenho um microfone. Sim. É isso mesmo que você ouviu. Música 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 É legal. Eu não sou mais misterioso. Música 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 Não. Música Música Ah, mosca no café. Música Música Pior do que o barulho do mosquito É horrível Mosquito no seu quarto quando você tá dormindo É horrível Quando ele não tá te picando e te fazendo ficar todo coçando Ele fica voando na sua orelha E fica assim Nossa, é muito chato, velho Não dá pra você simplesmente ignorar ele E falar, ah, tá bom, deixa esse mosquito aí Eu vou dormir Que não dá, ele vai lá dentro Ele vai e entra na sua orelha Que raiva, mano Pra que esses bichezinhos não serve pra nada Mosquito não serve pra nada, só serve pra passar doença É incrível, não tem uma utilidade boa Esse é uma coisa boa Não é o mosquito que faz Mosquito não serve pra nada de bom, só coisa ruim É incrível, podia sumir do mundo Seria tão bom Mas e você, qual é o bicho que você mais odeia? Fala aí nos comentários Então é isso, galera, se vocês quiserem mais vídeos assim de animações Mais vídeos do mocego, deixa o like pra eu saber E comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal Não deixa agora de conferir também o meu segundo canal Primeiro link na descrição ou clica no vídeo que tá aparecendo aqui do lado E segue, é claro, meu canal de lives lá na StreamCraft Tá rolando lives lá quase todos os dias E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau